Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades da terceira semana do plano de estudo tutorado, volume 3 do primeiro ano de língua portuguesa. Vamos ver o que é que essa semana trouxe para a gente. Atividades. Atividade 1. Há dias estamos em casa, em distanciamento social. Como você está se comportando? Marque abaixo como está o seu comportamento nessa quarentena. Então, aqui, olha só, tem duas pessoas arrumando, limpando e está perguntando. Eu bagunço tudo e não ajudo? Ajudo nas tarefas de casa para não ficar tudo para a mamãe fazer. Como que você está se comportando? Você vai marcar um X se você bagunça tudo ou um X aqui se você ajuda nas tarefas. As tarefas de casa, algumas, são perigosas, mas tem muitas coisas que você pode ajudar a fazer. Colocar a roupa no cesto para lavar, você pode guardar as suas coisas, arrumar, estender a sua cama, né? Há muitas coisas que uma criança pode ajudar a fazer. Então, vamos para o próximo. Respeito a mamãe e todas as pessoas da minha casa. Brigo com todo mundo e não respeito ninguém. Você vai marcar o que é que está acontecendo aí na sua casa. Você briga ou você respeita? Respeita todas as pessoas, a mamãe, os irmãos, papais, avós, todo mundo da sua casa? Estou tratando bem os meus irmãos ou primos? Ou brigo muito com meus irmãos ou primos? Às vezes, a gente respeita os pais, mas não respeita as outras crianças. Respeito é uma coisa que a gente tem que ter por todo mundo, não é mesmo? Depois, falo palavras feias com todo mundo e quero as coisas na hora que peço. Ou, sem usar as palavrinhas mágicas, por favor, obrigado, me desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença e posso ajudar. Outra questão. Estou fazendo atividades escolares direitinho, sem reclamar? Ou reclamo e não quero fazer as atividades escolares? Pessoal, olha só. Aqui, existe um comportamento que é mais desejável do que o outro. Mas não existe uma resposta que esteja errada, porque você vai dizer o que realmente está acontecendo. Aqui, na primeira, o mais legal seria que você marcasse ajudo nas tarefas de casa. Nessa aqui, o mais legal seria que você respeite todo mundo. Nessa aqui, estou me dando bem com os primos e irmãos. Nessa aqui, falo palavras feias com todo mundo. Não, não é essa. Sem usar as palavras mágicas. E nesse aqui, estou fazendo as atividades escolares direitinho, sem reclamar. Por que, pessoal, que seria melhor? Porque se você faz atividade direitinho, sem reclamar, primeiro você aprende e depois sobra mais espaço para brincar, mais tempo para brincar, não é verdade? Agora, se você marcou outras alternativas, o importante é que você tenha sido sincero. Eu sugiro que você converse com os adultos da sua casa. Se você marcou outras questões, porque ninguém é perfeito, não é verdade? Mas a gente sempre pode melhorar. Então, eu sugiro que você converse com os adultos da sua casa. O que vocês podem fazer juntos para melhorar essa questão? Se você está brigando, talvez vocês tenham conflitos que precisem ser resolvidos. Se você não está ajudando, talvez seja porque você não sabe em que você pode ajudar. E aí, vocês podem escolher tarefas que você possa fazer, combinar como é que vocês vão conversar, como é que vocês vão interagir, né? Lembrar de falar essas palavras mágicas, marcar um horário, um tempo, bem organizado para fazer essas tarefas direitinho, aprender bastante, ok? Então, aqui, pessoal, não tem resposta errada, mas tem as respostas que são mais desejáveis, ok? Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Vou deixar lá no meu Instagram essa capa com o link de todos os vídeos do primeiro ano, assim fica mais fácil você localizar. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!